Salve, salve na ação viageira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu sou a Mari Beluco e aqui no Livre Partida somos especializados em dar dicas sobre viagens. Se você já nos acompanha, já conhece, a gente tem vários quadros aqui no canal, muito conteúdo com vlogs de viagens, com dicas sobre viagens. Para você que gosta desse assunto, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, onde a gente tem os links para os nossos produtos. Temos um livro publicado, um curso online para te ajudar a fazer grandes viagens pelo mundo e assim você ajuda o Livre Partida a se manter vivo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso quadro aqui do canal Batalha de Destinos, que a pedido da Maria Lenice, a gente vai fazer uma batalha de dois países bem exóticos para nós brasileiros, a Índia e o Nepal. Então, bora para essa batalha! E a primeira luta aqui da nossa Batalha de Destinos é com relação à culinária. Qual dos dois tem a melhor comida? E nesse caso a luta ficou bastante difícil aí, né? Porque acaba até sendo injusto. A Índia tem uma das minhas comidas favoritas no mundo. Quando a gente passou pela Índia, um dos pontos altos da viagem certamente foi a comida. Muito saborosa, cheia de condimentos, muita coisa diferente e eu particularmente me apaixonei pela culinária indiana. No Nepal, né? Você consegue perceber bastante influência da Índia também e alguma influência da China na comida. Mas as comidas, elas têm bastante diferença ali entre um país e outro e na minha opinião a Índia ganha de lavada. O ponto vai para a Índia com certeza. A segunda luta aqui da nossa Batalha fica com relação ao acesso, né? Qual dos dois países é mais fácil de chegar e de se locomover, né? Como é o acesso na Índia? Como é o acesso no Nepal? Bom, os dois países são vizinhos, eles ficam na Ásia. E se você pretende ir para qualquer um dos dois, pode se preparar. Porque a parte mais cara da sua viagem certamente vai ser a passagem aérea. Porque sair daqui e ir para a Índia ou para o Nepal não é muito barato não. Sendo que no Nepal fica um pouquinho mais caro por não ser um destino tão popular quanto a Índia. A Índia acaba ainda tendo mais turismo de brasileiros do que o Nepal. Então as passagens para o Nepal, elas são um pouquinho mais caras. Mas o que mais fez diferença aqui nessa luta, né? É que se deslocar dentro do Nepal é um verdadeiro pesadelo. O país está ali no meio dos Himalaias, né? Para quem já assistiu um dos vídeos anteriores que eu postei aqui no canal, eu falei bastante sobre isso, né? Se deslocar lá dentro do Nepal é difícil. Você tem alguns voos internos. As estradas são terríveis e muitos lugares não têm acesso via estrada. Só realmente caminhando. Então se deslocar pelo país acaba sendo bastante difícil. E se você vai para lá já tem que contar com isso aí na sua viagem. Porque realmente não é algo tão simples assim de planejar. Já na Índia, apesar de ser um país enorme, os meios de locomoção eles funcionam bem. Você tem a opção de fazer as coisas de trem. Você tem a opção de fazer as coisas de avião. E de certa forma essa parte ela acaba funcionando bem na viagem pela Índia. Então nesse caso o ponto vai para a Índia de novo. A próxima luta aqui da nossa batalha de destinos é com relação às belezas naturais, né? Quem leva a melhor nessa luta? A Índia ou o Nepal? A Índia é um país enorme, como eu já falei. E tem uma grande variedade de paisagens, né? Você tem desde praias muito bonitas até a parte de montanhas, desertos, florestas. Então realmente a Índia ela tem uma grande diversidade de paisagens e de belezas naturais para oferecer. Na minha opinião esse não é o maior atrativo da Índia, né? A Índia acaba oferecendo muito mais em termos culturais e de experiência aí para o turista do que essa questão de paisagens. Agora, o Nepal ele está no meio dos Himalaias. E para alguém que é apaixonada por montanha como eu, não dá para dizer que não é um país deslumbrante. Na minha opinião um dos países mais lindos do mundo, porque fica justamente ali no meio de uma cordilheira enorme com algumas das montanhas mais altas do mundo. Então para quem gosta de paisagem montanhosa, como é o meu caso, o Nepal é uma verdadeira meca, né? E é um país que tem como atrativo turístico justamente essa questão da caminhada, dos esportes de montanha, de trekking e tudo mais. Então eu acho que nesse sentido o Nepal ele tem essa característica de contar com as belezas naturais como seu principal atrativo, muito mais do que a Índia. Então apesar da grande diversidade aí das paisagens indianas, na minha opinião, nesse sentido o Nepal ganhou de longe. E com relação à história, né? Quem leva melhor Nepal ou Índia? Para quem gosta de história, qual dos dois destinos acaba sendo mais interessante? Bom, a história do Nepal ela acaba sendo muito intrincada com a história da Índia, né? Esses dois vizinhos eles têm muitas coisas em comum nas suas passagens históricas. E você também vai perceber uma grande influência aí da história da China, no Nepal, enfim. É um país que é bastante interessante nesse sentido, mas a Índia é uma potência, né? A Índia é um dos países mais antigos aí e que mais influenciaram toda a Ásia ali, né? O Oriente e inclusive o Ocidente, né? Tem muita coisa que a gente herdou aí das heranças indianas, da cultura indiana. E é realmente um país que é uma potência nesse sentido histórico. E você viajar pela Índia, você com certeza vai ver muita história, vai ver muita coisa interessante nesse sentido. E aí mais uma vez, a Índia levou o ponto. E a nossa próxima briga dentro da Batalha de Destinos é com relação à infraestrutura. Esse é aquele momento de você comparar, né? Como vai ser a viagem para um dos dois destinos, né? Se é uma viagem que vai ser confortável, sossegada, ou se é uma viagem que vai ser regada a perrengues. Então, pra mim, né? Eu costumo ter como termômetro aí, né? Dessa coisa da estrutura, eu me faço a seguinte pergunta. Será que eu levaria meus pais para esse destino? Se a resposta for não, é sinal de que a infraestrutura não é muito boa. E no caso do Nepal e da Índia, realmente os dois deixam muito a desejar. A estrutura dos dois é bem difícil para o viajante, né? Você vai encontrar muita pobreza, muita sujeira, falta de saneamento básico, falta de estradas boas, nas cidades também, a coisa não é tão simples assim, né? Você não encontra com facilidade determinadas coisas que são fundamentais para um viajante, para um turista ter conforto. Então, é tudo meio na raça, assim, né? Tanto em um país quanto no outro. E, claro, a Índia é um país muito maior e mais rico do que o Nepal. Então, eles acabam tendo uma estrutura um pouco mais robusta em muitos sentidos. Mas, em termos de experiência, assim, a minha passagem pela Índia e a minha passagem pelo Nepal ofereceram grandes dificuldades em áreas diferentes, né? Um do outro. Mas, realmente, foram viagens com bastante dificuldade, com bastante perrengue. E eu considero que deu meio que pau a pau ali o nosso primeiro empate do dia. Índia e Nepal empatados na falta de estrutura. Agora, a próxima luta aqui da nossa batalha é com relação à comunicação, né? A língua, como é fácil ou difícil se comunicar nesses dois destinos. E, no caso da Índia e do Nepal, eles têm uma estrutura até que parecida, né? Os dois países, eles vão ter várias línguas. As pessoas falam várias línguas diferentes. Dependendo da região e do grupo étnico com quem você está lidando, as línguas vão ser diferentes. No Nepal, a língua mais falada é o Nepali. Na Índia, é o Hindi. Mas, por ter tido colonização britânica, na Índia, muita gente fala inglês. E no Nepal, por conta de ser um país que vive, basicamente, de turismo ali, né? Tem muito turismo e um fluxo de gente muito grande. Acaba que eles também falam inglês na maior parte das vezes. Então, tanto na Índia quanto no Nepal, a minha experiência de comunicação foi bem tranquila. Deu para me comunicar muito bem em inglês. Nos dois países, não tive dificuldade nenhuma. É claro que, de vez em quando, você vai encontrar alguém que não fala inglês. Mas isso, em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa. E acho que você vai se virar tranquilo, tanto em um quanto em outro. Mais um empate aqui na nossa batalha. E agora, vamos falar de mais um tópico bem importante quando você pensa em um destino para passar suas sérias, que é a simpatia do povo. Quem é mais simpático? O indiano ou o nepalês? Bom, aqui os dois são bem diferentes. Na Índia, eles são um pouco mais invasivos, assim, com o turista. Muitas vezes, eles chegam a ser um pouco incômodos, né? Aquela coisa um pouco sem noção até, né? De ficar encarando, às vezes, querendo encostar, pegar você para tirar foto, ficar te mastigando para vender coisa o tempo todo. Isso é bem comum, esse assédio ao turista é bem comum lá na Índia. E, principalmente, se você for mais branquinho, assim, mais diferente deles, nossa, o assédio é terrível. Eles ficam realmente enlouquecidos com os ocidentais. Já os nepaleses, eles são um pouco mais discretos, mais tímidos, e não tem tanta essa coisa do assédio ao turista, assim, não. Eles são bem mais tranquilos. Eu me senti muito mais à vontade no Nepal do que na Índia. Então, nesse sentido, o ponto vai para o Nepal. E agora vamos falar sobre preços, né? Qual dos dois destinos é mais atrativo para o turista? Bom, se você é viajante pão duro igual a gente, com certeza você vai ficar apaixonado tanto pela Índia quanto pelo Nepal, porque são dois destinos baratíssimos, né? Os preços nesses dois países, eles são muito atrativos e dá para você fazer uma viagem bem barata se você quiser economizar mesmo, né? Então, tanto na Índia quanto no Nepal, a gente gastou pouco dinheiro. A Índia foi o país mais barato de toda a nossa viagem, né? Pelo mundo. Então, o país onde a gente gastou menos foi a Índia. E no Nepal também as coisas são bem mais baratas, só que por ser um país que você vai prioritariamente para fazer trekking, que é uma atividade um pouquinho mais cara, exige algumas coisas a mais aí do que simplesmente turistar, acaba que fica um pouquinho mais caro viajar para o Nepal. E também tem a questão da passagem, que para o Nepal vai ser mais cara e as passagens internas também vão ser mais caras. Então, isso vai encarecer um pouquinho uma viagem para lá. E com isso, a Índia levou vantagem e ganhou o ponto. E com relação à qualidade de vida, né? Esse é o momento em que eu comparo a qualidade de vida das pessoas que moram naquele país para você ter uma noção também, né? De como é a vida por lá. Ou, de repente, se você está pensando em passar um tempo, né? Se você é nômade digital, de repente você gostaria de passar um tempo morando em cada um desses países, como é a qualidade de vida por lá. E para a gente comparar a qualidade de vida, eu trago os números do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nos dois países, eu percebi bastante essa diferença econômica, social, né? Essas discrepâncias, bastante pobreza. Então, dá para perceber que são dois países ainda que precisam se desenvolver bastante para oferecer uma qualidade de vida melhor para as pessoas que moram por ali. E o Nepal, ele tem um IDH de 0,602. Já a Índia é um país um pouquinho mais rico do que o Nepal e tem um IDH de 0,645. Então, a Índia está um pouquinho acima do Nepal. Na prática, você vai perceber que é mais ou menos a mesma coisa, mas a Índia ganhou o ponto mais uma vez. E a última e derradeira luta aqui da nossa batalha, né? É aquela famosa pergunta deu vontade de morar? Quando a gente conhece um país, vira e mexe, alguém vem e fala assim ah, você moraria lá? E essa é a última pergunta aqui da nossa batalha. E nesse caso, deu um empate novamente porque a resposta para os dois é não. Então, é difícil a gente querer se mudar para um país que tem uma estrutura pior do que a do nosso próprio país, né? E no caso, tanto da Índia quanto do Nepal a estrutura é bem pior do que a aqui do Brasil. Então, fica difícil você falar assim ah, nossa, vou trocar o Brasil pela Índia. Não, dificilmente alguém vai querer fazer essa troca. E no caso dos dois aí, não deu vontade de morar. Pelo contrário, né? Para quem sabe aí da nossa história já leu no nosso livro depois de visitar a Índia e o Nepal eu precisei fazer uma pausa na viagem e voltei para o Brasil para poder descansar um pouco porque realmente foi muito intensa a nossa passagem por esses dois países. E aí, eu estendi a minha bandeirinha branca vim para o Brasil passei os dias de férias da viagem aqui porque realmente eu fiquei bem cansada depois dessa passagem aí pela Índia e pelo Nepal. Então, aqui, mais um empate não deu vontade de morar em nenhum dos dois. Então, agora vamos à contagem dos nossos pontos aqui, né? A Índia ficou com cinco pontos o Nepal levou dois pontos na nossa batalha e foram três empates fazendo assim com que a Índia seja a vencedora da nossa batalha de destinos. Então, aqui, como são destinos bem diferentes no que diz respeito a propósito de viagem eu considero que você deve olhar cada um desses itens e ver aqueles que são mais importantes para você mas, principalmente, considere o que você quer da sua viagem. O Nepal é um destino legal para quem está afim de ir para a montanha de fazer caminhada de conhecer paisagens de ter essa aventura, né? do contato com uma natureza muito extrema então, nesse sentido com certeza o Nepal leva a melhor se esse for o seu objetivo se isso for o que você gosta. Já a Índia ela tem muito a oferecer em termos de cultura, né? de você ver como é a vida num país tão diferente tão exótico, né? para a gente aqui do Brasil. A parte de gastronomia também é maravilhosa a parte de história enfim, a Índia tem muito a oferecer prepare-se porque, como eu falei lá no começo os dois são destinos bem difíceis vão ter, sim dificuldades e desafios mas, são destinos maravilhosos experiências muito únicas e intensas aí que você pode viver visitando cada um dos dois. Espero que você tenha gostado dessa batalha se quiser sugerir mais alguma coloca aqui nos comentários e dá a sua opinião qual dos dois você gosta mais Índia ou Nepal? Bora viajar junto!